Quero ver do que você é capaz com 5 mil. Rapaz, fica louco aqui dentro, hein? Mas e aí, acabou o dinheiro, velho? Acabou. Tem mais dinheiro, hein, gás? Fala, meus amigos! Começando agora mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não me conhece, eu sou o Diego Higa, sou piloto de drift. E hoje estou, bem-vindo, na Loja do Mecânico. A maior loja de e-commerce do Brasil de ferramentas. Gente, Loja do Mecânico, pra quem não sabe, ela tá expandindo muito a cada mês que se passa. E abriu uma loja aqui na minha cidade. Na minha cidade não, na cidade vizinha, na praia é grande. Eu moro em Santos, mas é aqui no nosso litoral paulista. E, ó, há um tempo que eu venho querendo renovar as ferramentas da minha oficina. Não só da minha oficina, mas também as ferramentas que a gente leva pra pista, as ferramentas que a gente usa pra tudo. E hoje chegou o dia. E eu vou montar um carrinho pra mim, mas não só pra mim. Eu trouxe comigo o meu mecânico mais antigo, que tá ali, ó, o Marcelo. Eu vou montar dois carrinhos de ferramenta. Um pra mim e um pra ele. E outras ferramentas também, que a gente for precisar de tudo. Sabe aquelas ferramentas que você não usa sempre? Você só precisa usar, por exemplo, torquímetro, cinta de motor, as ferramentas elétricas. Não é todo dia que a gente acaba utilizando. Então, vamos fazer umas comprinhas. E eu vou falar pro Marcelo ali que ele tem 5 mil reais pra gastar aqui agora. Se ele comprar 5 mil de ferramenta e eu achar que ainda falta coisa, eu libero mais 5. E vamos ver o que que o Marcelo vai pegar, o que que eu vou pegar e como a gente vai sair daqui hoje. Então acompanha-se na esquerda, se inscreva. A rede social da loja do mecânico vai estar aqui abaixo e vem com a gente. E aí, velhinho? Eu sei que a loja do mecânico é a maior loja de e-commerce, mas... Olha o tamanho de ferramenta que tem aqui. Por que tu tá aqui no site? Pra gente ver que tu vai pegar. A gente tá dando analisado, olha o que ele quer. Bora, bora ver então. Tiozinho. Vamos gastar. Vamos gastar? Vamos. 5 mil. Vai ter que pegar o carrinho. Quero ver do que você é capaz com 5 mil. Vamos pegar o carrinho. Vamos gastar. Ah, vou encher ele. Vamos. Vamos passear, vamos? Vamos fazer compras. Tá podido. Ó, já pode pegar o... Pode pegar a banda. Primeira coisa. Vamos embora. Spock em. Não, não sei. Cachimim, 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 cachimim. Mas isso é pra roda. Rapaz. Eu vou te falar uma coisa, hein? Rapaz, tu fica louco aqui dentro, hein? É, lógico. Lógico que você fica louco. Ah, eu sei maria. Quero saber onde tem paquímetro. Nossa, eu vou pegar uns verinhos. Tem quanto aí pra gastar ainda? Estamos passeando. Pega mais coisa. Só... Não, agora só o paquímetro. Quero saber onde tem paquímetro. Paquímetro. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro, velhinho. Estamos no papo. Tem que pedir mais. Ô, homem do dinheiro. Ô, homem do dinheiro. São mais dinheiro. Acabou já. Mentira. Acabou. Jura você começando e acabou. Estou louco. Estou aqui olhando as maletas. Vocês já pegaram a maletinha da Sam. É lógico, sou burro. Primeira coisa que o velhinho já quis, já. Soprador. Esse aqui é bom? Black deck é bom, é. E essa moto Esmeril aqui? Ah, não tem nenhuma lá, né? Falou pro Esmeril, falou. Não, Esmeril tem que ter. É. Mas e aí, acabou o dinheiro, velho? Acabou. Vamos ver aqui. Já fiz as contas aqui. Ainda falta duas coisas, né? Com licença, viu? Aqui deve ser a mesa de alguém. Vamos avaliar agora o que o velhinho comprou. Um Moto Esmeril. Uma parafusadeira. Vulgo ferramenta de preguiçoso. Parafusadeira e furadeira elétrica. A bateria. Legal isso aqui, velho. Eu gosto. É, por isso que eu peguei também. Soprador térmico. É, esse aí. Romadri, meu. Esse aí tu vai amar. A gente já tem uma lá, mas vamos levar mais uma, né? Um alicate de travas. Anéis. Da Fortier. E esse torquímetro aqui, tio? Outro torquímetro. De 3 quilos a 14 quilos. Quanto que vai numa biela? Depende. A gente já tem que pegar um torquímetro um pouco menor, não vai não? Não. Porque biela não começa 1 quilo, 2 quilos. Aí chegar 4, 5, depende do carro. Duas limas. Dois modelos de lima, né, tio? Tem mais um. Dois modelos. Tem mais um aí. Tem uma arredondinha. É, comprei arredondinha também. Ah. Uma inglesa. Ó. Nossa, é bonita, hein? Tá G-Dore, hein? Chá. G-Dore e Red. Ainda falta duas coisas. Quero saber onde tem paquímetro. Tô falando que acabou de errar. É, precisa de mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá aí, o alicate de travas. Outro alicate de travas. Um alicate de bico. Um alicate de pressão. Outros dois alicates de anel. Esse aqui aperta, fecha. E aquele ali aperta, abre. Um jogo de chave allen longa. Gostante bem, velho. Outro alicate de trava elástica. Olha, aquele gostou disso. Olha lá dessa calibração. Um caliper de lâmina. De lâmina. Ó o melhor de tudo. Esse é o melhor de tudo? É o outro. Tá louco, cara. Onde tu vai com isso? Sabe pra que é isso aqui? Pra quê? O que tu vai fazer com isso? Sabe não? Não. Pra que usa isso aqui? Sabe pra quebrar o cimento. Tá louco, vai marretar o que com isso aí? Isso aqui é pra quando eu me estressar muito com o carro, é marretar ele inteiro. Tá louco. Tô brincando. Vamos continuar aqui na lista do velhinho. Marretinha. Um jogo de cachimbo até o 24. Longo. Um jogo de chave de filtro. Com a remoção de filtro. Você prefere esse modelo de corrente aqui? Você gostou desse? Tem dois, velho. É porque o de corrente cabe em qualquer canto, né? Caraca! Olha o alicate de corte do velho. Isso eu vou esconder. Caraca! Mas o que é? O que esse alicate faz aqui? Dá pirueta? Não, não sei. Ele fica maior e fica mais escuro. Ele trava também, ó. É, ele trava. Quer cortar e deixar travado? Ele trava. Falou pra gastar, velho. Nada de ficar faltando dinheiro. Tá faltando. Vamos ver aqui. O que ele comprou da GEDORI? Três chaves de fendas gigantescas. Sim. Tá. Deixa eu acabar aqui. Antes de eu começar a falar. Um alicate universal. Delver. E uma maleta da SATA padrão que a gente sempre utilizou lá na oficina. É muito boa, muito honesta e ela também dá garantia. Vamos lá. Posso falar o que eu gostaria que você trocasse? Não. O carrinho é seu, mas... Não, pode falar. Eu tenho um peso na parada. Eu quero jogo de Fender e Philips, tudo da mesma marca. Se não tiver aqui na loja em estoque, você vai olhar lá na internet e a gente vai fazer a encomenda. Não quero marcas variadas. Sobre os alicates de trava. Não tem nada variado aqui. Cada um tem um modelo diferente. Não é pra abrir, a outra é pra fechar. Essa aqui aperta abre, essa aqui aperta fecha, essa aqui aperta fecha. Cadê o outro? Esse aqui? Esse é emote. Esse tanto abre como fecha. Gostaria também que fosse tudo da mesma marca. Aqui a gente tem da SATA, é uma marca que eu gosto, uma marca muito boa. Acompanha a caixa. Show, acompanha a caixa. Mas esse aqui tá meio perdido no rolê. Esse alicate aqui também da Ford, eu acho legal porque ele tem várias pontas, só tem que guardar bem guardado pra não perder a função. Sobre essa parafusadeira aqui, vamos lá junto agora, porque eu quero pegar a linha de produtos eletrônicos toda da mesma marca. Por quê? Porque se a gente comprar uma da Vondor, uma da Makita, uma da Forte G, a gente não consegue compartilhar a bateria. Ah, toda a bateria que tu falou. Então como eu quero comprar outras ferramentas elétricas, vamos lá e vamos tentar comprar tudo da mesma marca. Porque daí a gente compartilha as baterias, coloca um carregador lá na bancada, sempre com as baterias pra carregar, não tem que ficar procurando carregador e coisas do tipo. Então esse aqui é um item que a gente vai analisar também. Parafusadeira show, soprador show e esse moto esmeril, vamos ver se a gente tem o mais forte. Caso tenha, show, a gente troca. Se não tiver, a gente leva esse mesmo. Tio, você falou que acabou o dinheiro, mas eu tenho uma ideia melhor. Pega todas as peças, ferramentas que você pegou, que são ferramentas comunitárias, tais como moto esmeril, soprador térmico, marreta, enfim. Tudo que for comunitário, tira da tua cota e continua gastando seus 5 mil. Fechou? Fechou? Ajuda o veinho lá. Pode deixar. Fazer as contas. Vem mais dinheiro aí, gás. Vem mais dinheiro aí, gás. Chaves de fer... Não, aí eu não vou pegar mais nada. Furadeira, essas porra, esquece. O que é isso? A hospito? Pode pegar. Deve aí. O que? Só nas compras? Não, eu parei agora. Parou por quê? Acabou o dinheiro? Parei. Que nem os milho eu devolvi mesmo, peguei uma coisa digital. Tinha, acho que ele falou que pra pegar tudo na mesma marca, então vamos esperar. E agora, já que está tudo pronto pra gente começar, quanto será que o nosso velhinho aqui gastou hoje, hein? Menos de cinco. Menos de cinco? Com certeza. Menos de cinco? Eu acho que é. Menos de cinco. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos começar só com as ferramentas individuais, né? Então, isso aqui é dele. Isso aqui é dele. Essa aqui também é dele. Esse aqui também é dele. Ó, estão colocando um monte de coisa que não é meu, hein? O que é que eu passei que não é teu? Lanterna. Ah, não tô passando. Não tô passando. Alicate de pressão. Mais uma lima. Jogo de chave allen. Alicate de corte de malandro. Gostou do alicate, né? Fala a verdade. Fala que quando eu crescer eu quero ser um desses. Quero ir igualzinho. Os alicates de trava elástica. E essa cesta aqui? Tu quer dividir ou tu quer que ela seja só sua? Não, só minha. Vai. Sexta-feira do velhinho. Qual lanterna tu vai querer? Nenhuma. Como nenhuma? Tu pegou uma que eu sei? Já peguei uma lâmpada. Cadê a lâmpada? Isso daqui é comunitário também, né? É. Alicate de trava comunitário. Um monte de fendi Phillips. Alicate de abraçadeira. Chave inglesa de homem. G-dory head. Alicate da Belzer. Isso aqui não é igual isso aqui? Não. Essa aqui é do velho. Agora se quiser a gente pega mais coisa. Não tem problema. Vou pegar uma politriz ali que eu já tinha visto ela. Vai policar agora? Oxe. Tu tem certeza que tu pegou tudo, né? Não vai chegar lá e tu falar Pô, mas eu queria... Cadê a chave torres que eu não vi aí? Não quero isso. Tem na maleta aqui, caraca. Vamos ver aqui quanto deu o carrinho do velho. Olha lá. Achei que era sete. Achei que era sete. Tá vendo? Olha aí, velho. Tô economizando pra caraca. Pô. Da hora. O velhinho tá econômico, viu? Dei cinco capos, o velhinho gastou. O velhinho gastou só três, duzentos. Ô, velhinho. Se eu fosse tu enquanto eu tô aqui, ó. Ia dar um pião. Um pião. Você tá perdendo a oportunidade de ter ferramentas... Eu já falei o que eu queria. Exclusivas no seu carrinho. Uma politriz não vai me servir pra nada. Mas serve pra mim. Ó. Vai dar um rolê, velho. Vai dar um rolê. Bom, vamos continuar aqui agora. Eu vou acrescentar todas as ferramentas comunitárias, tá? São ferramentas que vão ficar guardadas num carrinho pra gente poder usar em conjunto. Calibrador. Outro jogo de chapa e soquete. Peguei lanterna de cabeça, lanterna de mão recarregável, filtro de óleo de dois modelos, um óculos de proteção, que a gente tava precisando, e um jogo de cálipa. Carregador de baterias. A gente tá precisando de um novo, né, velho? Tudo bem? Tudo bem, né? Legal? Valeu, obrigado, hein, velho. Valeu, lindão. Boas compras, mano. Aproveita. Bom, furadeira. Velho, vai dar um pião, velho. Eu não quero mais nada, cara. De valvatão de colocar nas rodas. A minha lanterna, porque essa aqui se quebrar é só trocar a lâmpada. Diferente das suas que queimar o LED, você fica sem, entendeu? Aqui eu só troco a lâmpada. Tô brincando, isso aqui é comunitário. Vou deixar lá em stand-by. Dizinho remendo de pneu, né? Nunca se sabe o preguinho que a gente vai pegar pelo caminho. EPI, meus amigos. Isso aqui eu preciso toda hora. Chave de mandril. Auxiliar de partida. Ferramentas comunitárias. Chave de impacto. Caneta de teste. Isso aqui é a mão na roda. Mandril. Pra gente trocar a nossa parafusadeira de bancada. E aí, uma cabo a mais, isso aí não? Rapaz! Boa, Palito. Espátula. Espátula de nylon pra desmontagem de pneu, pra não riscar a roda. Vou testar, eu nunca usei essa espátula. Esses dois cavaletes aqui. Foi? Então beleza. A parte da oficina compra geral não acabou, mas o que a gente pegou aqui agora acabou. Quanto que deu o nosso carrinho? Foi pra 11. Mais de 11. Vai dar uns 12 e pouco. Ainda bem que o cartão tem limite maior que esse. Da compra comunitária até agora deu 10, 700, mais ou menos. Não, calma, calma. Aqui estão as minhas. As minhas são pequenas coisas. Vamos lá, agora vamos colocar os meus. Vamos ver. Vamos lá. 500, mais mil, mais, mais 100 mangos. Só pegou isso, três negócios. Por enquanto só, você acredita? É porque o que eu mais preciso são ferramentas comunitárias, não é nem... Agora tem que pegar lá, que eu não peguei. Alicate de corte, alicate normal, universal. Faz a boa lá, tio. Vai lá com o palitinho, o palitinho sabe do que eu gosto. Alicate de corte? Alicate de corte, universal, alicate de pressão. É, geralmente alicate de corte é pra gente cortar fio. Não, mas geralmente é fio que a gente corta. Posso pegar um e o outro pra ele? Pode. Podido? Pode. Bom, fora isso daqui, que é o que a gente tá fazendo a compra agora na loja presencial, eu preciso de alguns itens que não tem nessa loja, mas eu posso fazer a solicitação por vocês e vocês... A entrega, né? A entrega é por aqui. A entrega é por aqui. Eu preciso ver as opções que nós temos de carrinho de ferramenta, moto esmeril. Então, quero alguma coisa mais... Sabe aquela ferramenta que a gente compra pro resto da vida? É essa que eu quero. Obrigado, cara. Deixa eu dar uma forçada nisso aqui agora e falar com a câmera. Ai, ai. É, meus amigos. Ô, velho. Senta aqui, velho. Vamos conversar. Véinho, era pra gastar 5 mil cada um, né? Tu não gastou os teus 5, eu não gastei os meus 5, mas fazendo compras comunitárias como... Macaco novo, cavalete, deitante... Dei uma pequena soma. É o cara essa conta aí, hein, velho. Tu acha que vai faltar alguma coisa depois de uma compra grossa dessa? Só vendo. Eu acho que não, né? Mas... Esse aqui ia ser bom, hein, velho. Mas 20 conto, cara. Tá louco? Tem coragem, não? Não, não sou. Ó, que o nosso cartão tem limite ainda, hein, velho. Qual que é a metragem disso por completo? Será que tem aqui pra gente saber? Vai lá mostrar. Vai lá. Dá uma olhada nesse... Nesse conjunto aí, né? Não é nem um armário, é uma parede completa de oficina. Dois de comprimento por três de altura. Três de comprimento por três de altura. Três de comprimento. Tudo, dessa ponta a essa ponta, três metros. Tem que ter coragem. Alô, Forte G. Vamos colocar isso aqui lá na oficina, vamos? Coisa boa. O macaco pegou tudo. Pegou. Os baixos. Pode mostrar o que eu peguei aqui. Aqui, ó. Bancada móvel. São V. Isso daqui é o carretel de mangueira de 15 metros pra cada. São V e o macaco. Peguei dois desse aqui pra quando eu desmontar os carros, as peças dos carros ficarem dentro dos carrinhos. Peguei essa esteira dobrável e ela vira banqueta também. Cavalete, dois kits, esmeril, furadeira, sua maleta. Ah, as morsa. Ah, pegou. Eu peguei uma de oito, que é uma grandona, e duas de seis. É bonita, hein? Vou lá pro outro já, não mexer em ferramenta. É dele, é dele. Não, já. Tá escutando, né? Já dá um com as suas ferramentas. É, vem por aí, porque eu sei que vai dar no ar, não sei. Eu até sei. Bora levar, né? Bora levar porque é ferramenta, é investimento. Não. Tem que ter, né? Tem que separar, é lógico. E precisa ter, né? Precisa ter, precisa. E sempre falta. Não tem jeito. Sempre vai ter que vir aqui. Por isso que é bom sempre deixar um créditozinho pra quando precisar voltar aqui. Sempre falta alguma coisa. Tá mexendo numa coisa de feito, porque tu não tem a ferramenta pra cá. Falta. É, meus amigos, as compras foram feitas, viu? E olha só a quantidade de coisa que tem aqui. Ó o carrinho do velho. Dá uma olhada. Bom, agora chegou a hora da gente fazer agora tudo caber no porta-mala do Evo. E vamos pra oficina descarregar tudo isso. Você tem noção que a gente passou a tarde inteira dentro da loja do mecânico? Esse lugar é um paraíso de ferramentas. Porque você começa a olhar uma coisa, você olha pro lado, você vê outra. Você olha pro lado, você vê outra. É tanta opção e tanta quantidade, variedade, que, cara, você fica perdido. Você fica muito indecido do que comprar. Mas, chegamos num consenso. Fizemos nosso carrinho. Isso é o que a gente vai levar agora. Lá no computador fizemos mais uma ordem, né? Solicamos um pedido que não tem aqui na loja pronta. Entrega que eles vão entregar direto lá no oficina. Então, isso tá indo comigo agora. Mas, daqui a pouco, vai chegar muito mais coisa lá no oficina. Então, espero que vocês tenham gostado. Belinho! Oi! Parabéns pela sua nova aquisição. Obrigado. Vamos gastar mais. Chega de gastar esse, Belinho. Olha lá, olha lá. Gostou, né? Chega, Belinho. Chega de gastar. Chega de gastar dinheiro. Pelo amor de Deus. Mas, fica a minha dica aí pra vocês. Precisando de ferramenta, gente. Venham na loja do mecânico, porque aqui é um mar de ferramentas pra vocês. Pra tudo. Pra tudo. Seja pra obra, oficina, funilaria, lavagem automotiva. O que for, a loja do mecânico tem. E se não tiver aqui, você vai sentar na mesinha ali, junto com o brother. Vai acessar o computador. E eles solicitam tudo. E entrega de dinheiro na sua casa. Então, se gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E agora sim, a gente tem ferramenta pra desmontar o nosso 350AZ, né? Porque, rapaz, depois daquele motor quebrado lá da etapa Super Drift, eu precisei vir aqui antes de começar aquela obra pra me dar um pouco de incentivo. Mas é isso. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve. Até a próxima. Valeu e tudo. E aí